Uh, sexto trupe! Cadê meu beijo? Cadê meu beijo? Ai beijinho que tá aqui! Hoje a gente vai ter notícia sobre a E3 que vai ser gratuita, tem também o Summer Game Fest, tem o joguinho da LEGO, o LEGO Star Wars The Skywalker Saga que foi adiado, o estúdio de Life is Strange quer lançar 5 jogos até 2025, tem o The Elder Scrolls Online, Genshin Impact e Final Fantasy XIV, todos chegando no Playstation 5, o PUBG Lite que vai ser desligado, cancelado já, Elvis, e é lógico que tem muuuito mais, então já se prepara e vem comigo ver as últimas notícias de games, no seu Jornal Gamer, o Gus News! Fala, Drup! Hoje eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz porque eu tenho vocês aqui comigo, uhuhu, que daoríssima! Mas já vou pedir uma desculpinha aqui porque tivemos problemas técnicos, então eu tô sem a câmera, mas calma que já tá sendo resolvido. Tá suave? Eu coloco uma foto minha aí pra vocês não ficarem com saudade, olha lá, tchan! Dito isso, já manda aquele like maroto pra ajudar a rankear esse vídeo, e mais uma vez eu vou falar, Trupe, mais de 95% da galera que assiste os vídeos não é inscrita. 95% manos e minas, é muita gente! Então se você curte o conteúdo do canal, manda aquela inscrição marota, vem fazer parte da Trupe do Amor e da Alegria, gente, só colar! Vocês sabem que eu sempre trago as principais notícias do mundo dos games, tudo isso pra vocês com muito amor e carinho. Então já pega aí a sua pipoquinha e bora ver agora as últimas notícias dos games! Começando pela Summer Game Fest 2021, que vai acontecer em junho. A Summer Game Fest surgiu ano passado, após um desentendimento que rolou do Geoff Cagley, que é o criador da Summer Game Fest, que desentendeu ali com a ESA, que é a empresa que faz, que organiza a E3. Com o cancelamento da E3 2020, o Cagley criou como alternativa a Summer Game Fest, e conseguiu trazer várias grandes divulgações pra galera gamer. Porém, a edição desse ano vai ser um pouquinho mais curta, mas ele já comentou que eles estão procurando por todos os tipos de jogos, desde empresas menores até jogos AAA, e que todos são bem-vindos pra tentar se inscrever pra ter uma apresentação durante o festival. Essas inscrições vão até o dia 9 de abril, se você tem um jogo e quer apresentar ele pro mundo inteiro, não perde essa chance! Coloca no Google ali, Summer Game Fest, faz sua inscrição, pô, vai que você consegue mostrar o seu jogo pra todo mundo! Vai ser um belo adianto! E agora a gente vai falar um pouquinho do nosso lindo LEGO Star Wars The Skywalker Saga, que foi adiado indefinidamente. Olha que triste! A TT Games publicou no seu Twitter, abre aspas, Todos nós da TT Games estamos trabalhando duro pra fazer de LEGO Star Wars The Skywalker Saga o melhor e maior jogo LEGO, mas nós vamos precisar de mais tempo pra isso. Nós não vamos conseguir lançar o jogo na data prevista, mas vamos trazer atualizações sobre a data de lançamento assim que possível. Fecha aspas. O jogo já tinha sido adiado do dia 20 de outubro de 2020 pra 2021, e o jogo LEGO Star Wars The Skywalker Saga promete mesmo ser um jogo absurdo, onde além de ter várias melhorias gráficas e também de jogabilidade, eles vão trazer momentos de todos os 9 filmes da saga do Star Wars, e quase 500 personagens diferentes. Outras melhorias que foram adicionadas é um novo sistema de mira, tem também uma mecânica de combo, eles realmente querem que esse jogo seja o maior jogo da LEGO. Eu tô torcendo bastante que eles consigam, eu realmente curto muito os jogos da LEGO, até já fiz um vídeo falando dos melhores jogos da LEGO, dá uma olhadinha aí no card se você quiser. E eu já vou preparar aqui o meu cofrinho, já vou juntando uma grana porque eu quero essa lindeza. E o diretor de Demon's Souls da PlayStation 5 deixou a Sony. O Gavin Moore passou 18 anos no Japan Studio, e ele foi responsável por jogos como Puppeteers, e também o remake de Demon's Souls pro PS5. O Moore não foi o único veterano a deixar a empresa, por causa de uma reorganização da desenvolvedora, muitos veteranos acabaram deixando a empresa. Entre eles temos o Kentaro Motamura, que trabalhou em Bloodborne, tem a Masami Yamamoto, que trabalhou no Tokyo Jungle, e tem o Keishiro Toyama, que é o cara que criou o Silent Hill. Então os caras perderam os nomes de peso aí. Agora a gente vai esperar e vamos ver pra onde que esses nomes lindos e criativos vão, mas sinceramente o meu foco ali tá no Toyama, porque eu quero muito mais jogo da Silent Hill. Tô esperando demais essa continuação. E o estúdio de Life is Strange, a Dontnod, quer lançar 5 jogos novos até 2025. A Dontnod anunciou nessa quarta-feira, dia 31, junto com o relatório financeiro da desenvolvedora, que eles pretendem lançar 5 jogos novos e originais nos próximos anos, entre 2022 e 2025. Além desses 5 jogos, a Dontnod também vai lançar vários outros jogos que eles fizeram com outros estúdios. Tem um game que ainda não foi anunciado, em parceria com a Focus Home Interactive. Sem falar que em setembro de 2020, a Dontnod abriu um novo escritório em Montreal pra desenvolver uma IP inédita. E esse projeto conta com o co-criador de Life is Strange, e a gente não tem muitas informações sobre ele ainda. Vale lembrar que o True Carlos, que é a continuação da franquia Life is Strange, não tá sendo desenvolvido pela Dontnod, e sim pela Deck Nine Games. E ele deve chegar em setembro pra gente. É, Trupe, Dontnod não tá brincando não, hein? Vamos aguardar. Qualquer informação nova pode colar aqui, que você tá ligado que eu trago pra vocês. E Delt Scroll Online vai ganhar uma versão pra Playstation 5 e também pra Xbox Series, que deve chegar em junho. Pra quem já possui game pra PS4 ou Xbox One, você pode fazer o upgrade gratuito pra respectivo console. Lógico, né? PS4 pra PS5, Xbox One pra Xbox Series. Essa versão vai se chamar EZO Console Enhancement e promete usar todo o potencial dos novos consoles. Nessas novas versões, o jogador vai poder escolher entre a qualidade gráfica ou a performance, que é lógico, vai trazer todo tipo de alteração, né? Você vai poder jogar ou com 120 FPS em HD, ou você vai poder jogar com 60 FPS em 4K e tudo aquilo lindo e maravilhoso. EZO Console Enhancement está previsto pra chegar dia 8 de junho, junto com a atualização 30 do game. E o PUBG Lite vai ser desativado no final do mês de abril. O PUBG Lite, pra quem não sabe, é uma versão mais leve do aclamado PUBG, né? Pra PCzinho mais fraco e tudo mais. E ele deve ser desativado no dia 29 de abril. A desenvolvedora não deu um motivo claro pelo qual o jogo será desativado, mas visto o sucesso do Mobile, que já ultrapassou 1 bilhão de downloads e o fato deles terem removido as microtransações do PUBG Lite, a gente já consegue imaginar que deve ter alguma coisa a ver com isso. É, eu nunca vi muito do PUBG Lite, nunca me chamou muita atenção. Então, pra mim não vai fazer falta. Mas e você aí, Trupe? Jogava PUBG Lite, o PUBG normal, o Mobile ou nenhum? Deixem nos comentários aí, bora trocar umas ideias. E o Genshin Impact vai chegar no PS5 até maio. Sem brilhinho! Genshin Impact receberá uma versão pra PS5, que deve chegar até o mês de maio. A Mihoyo, desenvolvedora do game, já falou que até maio a versão do jogo pra PS5 chega e que ela vai vir com melhorias gráficas e também de performance. E é lógico que vai ter outros aprimoramentos, incluindo texturas melhores e suporte pra 4K. O Genshin Impact, ele já tá disponível pra PC, PS4 e também pra mobile, onde ele já arrecadou mais de 1 bilhão de doleta em microtransações. Pouquinho, né? Os caras tão pobres. Sem falar que a Mihoyo também tem planos pra lançar o jogo pra Nintendo Switch. E a E3 desse ano vai ser um evento gratuito pra todo mundo, troops. Olha que lídio! Em uma reportagem ao site Videogames Chronicles, os organizadores confirmaram que a E3 vai ser gratuita e que o evento pago não seria viável no momento. Essa informação foi confirmada pela ESA, que é a empresa que organiza a E3, em uma entrevista dada ao site GameSpot. Existiu um documento que foi vazado que falava que a E3 podia ocorrer entre o dia 15 e 17 de junho. Teria várias palestras, streams, conferências, entre outros quadros. Mas nada foi falado em relação a isso. Eu já fico feliz só pelo fato da E3 ser gratuita. Vamos ver se a E3 vai continuar mantendo a mesma grandiosidade, visto que muitos estúdios optaram por fazer os seus próprios showcases, né? O que deixou bem defasada a E3. E a CD Projekt Red adquiriu o estúdio Digital Escapes, que é um estúdio especializado em jogos multiplayer. A Digital Escapes agora passa a se chamar CD Projekt Vancouver e essas duas empresas já haviam trabalhado juntos em Cyberpunk 2077. A CD Projekt Vancouver possui desenvolvedores veteranos que já fizeram parte no desenvolvimento de grandes jogos como Mass Effect, Prototype e Company of Heroes. Lógico que entre outros. E isso aqui já vai puxar a nossa próxima notícia, que é a que a CD Projekt Red quer implementar multiplayer em todas as suas franquias. Em uma apresentação sobre as futuras estratégias da CD Projekt Red, o Adam Kicinski, CEO da empresa, ele afirmou que eles não têm mais interesse em um jogo stand-alone no universo de Cyberpunk 2077. mas que agora os planos é de implementar um multiplayer em todas as suas franquias utilizando o conteúdo single player que já existe. O que já faz todo sentido já que eles acabaram de adquirir a Digital Escapes que é especializada em multiplayer. Mas a CD Projekt já afirmou que a intenção deles não é implementar em tudo que dá e sim adicionar um multiplayer apenas aonde faz sentido para não acabar com a identidade dos jogos. A intenção é que os jogos já sejam produzidos pensando em um multiplayer onde os elementos criados por jogos single player sejam bem aproveitados. Dessa forma não precisa criar um jogo todo um jogo stand-alone um jogo feito do zero para ser online como foi o caso do GTA Online e do Red Dead Online. Para falar a real para vocês, Trupe, eu meio que quando o assunto é CD Projekt eu dou aquele passinho para trás eu fico só observando. Depois da mancada que foi o Cyberpunk 2077 eu não caio mais nessa. Eu prefiro ficar olhando e deixar rolar. Vamos ver. Se vier coisa boa ótimo, se não vier paciência. E o beta aberto do Final Fantasy XIV no PS5 vai começar dia 13 de abril. O lançamento oficial do jogo vai ser logo após o término desse beta aberto e atualmente só é possível jogar o Final Fantasy XIV no PS5 pela retrocompatibilidade. E quem já joga no PS5 vai poder usar o mesmo personagem para testar nesse beta. A versão de PS5 deve apresentar muitas melhorias gráficas e lógico um tempo de carregamento muito mais rápido com maiores FPS resolução 4K e também o som vai ser 3D. Já para quem não possui o Final Fantasy XIV você pode baixar ele direto da sua PS Store do Playstation 5 e o nome é Final Fantasy XIV PS5 Upgrade Edition Beta Version e caso você tenha interesse em comprar o jogo mais pra frente assinar ele no caso você pode transferir todo o seu progresso para a versão definitiva. Como eu falei vale lembrar que o Final Fantasy XIV é um jogo que possui assinatura mensal então ele é pago mensalmente e ele já está disponível para PC e para Playstation 4. Hehe Trupe não se esquece de se inscrever se você curtiu esse vídeo e ativa as notificações para sempre receber mais desse tipo de conteúdo lindo que eu trago para vocês. Você sabe esse aqui é o melhor jornal gamer que tem na internet. Essas foram as últimas notícias dos games eu espero que vocês tenham curtido bastante e sejam muito bem-vindos ou bem-vindas como sempre eu fiz com muito amor com muito carinho um beijo meu e do Nid Rato valeu Trupe e do Nid Rato